Pois é, e são crianças, né? E vai recuperar o ano letivo em 40 dias? Falta um plano ainda. Claro que não, e viu, um plano até de atendimento de saúde. E isso é preocupante, isso até deixa assustado. Imagina os pais, ao mesmo tempo que eles querem que os filhos vão à escola, eles ao mesmo tempo têm receio de mandar os filhos para a escola. Nós estamos numa situação delicada, claro que é delicada, você é mãe. Muito delicada. Você sabe disso. É, bem delicada. Mas a gente vai acompanhando as notícias e trazendo para os nossos telespectadores. E hoje, como você sabe, é claro, é feriado por conta do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mas também é claro o Dia das Crianças, que acaba trazendo aí uma comemoração diferente, uma comemoração especial também, né, Paulo? Toda especial, Jani. E hoje também é o Dia Nacional da Leitura, e hoje o Cristo Redentor está fazendo 89 anos. Olha quantas datas comemorativas hoje. É, ali o querido, aquele Cristo Redentor. Olha, todos nós já fomos crianças, né? Eu só quero fazer uma pergunta para vocês que estão em casa. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Conhecem? Essa menina aí, essa menina linda aí, se transformou numa grande profissional, numa pessoa maravilhosa chamada Yudiane. É ela, ó. E vocês conhecem esse aqui? Esse, ó, trocaram a minha foto, era outra, eu com a gravata torta. Sou eu. Eu estudava, eu era estudante, eu era sério no estudo. Olha, a infância hoje tem uma importância maior do que tinha. No século XXI, século XXI, os direitos das crianças aumentaram significativamente. A infância nunca recebeu, digamos, tanta importância e reconhecimento. Mesmo assim, nos dias atuais, o poder público ainda não consegue garantir que todas as crianças tenham escola e fiquem livres do trabalho infantil. A criança é criança no mundo todo. O que muda é a atitude dos adultos em relação à criança. Durante a história da humanidade, a criança foi vista, inclusive, como um mal necessário. Dá para acreditar? E é verdade, principalmente na Idade Média. E como mão de obra, pois era considerada um pequeno adulto. Na verdade, a ciência desconhecia a infância. Nos séculos XIX e XX, começaram a surgir os estatutos da criança, determinando direitos e metas, igualdades, escolaridade gratuita e alimentação. E a evolução nos mostrou a importância das experiências na primeira infância. Mas, apesar de toda essa evolução, ainda há muitas dívidas com os pequenos. Começando pelas desigualdades, onde um percentual elevado está fora das escolas. Onde o trabalho infantil se transformou em sobrevivência, superando até a ilegalidade. Não adiantam apenas leis onde a prática se mantém distante. Cabe a nós, adultos, proporcionar ainda mais a crença das crianças de fantasiar, imaginar, criar, viver. E como dizia Albert Einstein, o progresso não terá qualquer sentido quando houver crianças infelizes. Sejamos crianças a vida toda, até porque criança tem o poder de achar tudo em nada. Enquanto o adulto tem a capacidade de achar nada em tudo.